Quem disse que Black Friday é só para eletrônicos, eletrodomésticos? O maior polo da moda do Centro-Oeste também aderiu à promoção. E se no fim de ano o movimento aqui na 44 aumenta bastante, imagina só em dia de Black Friday, dá só uma olhada na muvuca que tá isso aqui, gente. Nesse shopping da 44, muitas lojas baixaram os preços. Os balões e cartazes avisavam que aqui o consumidor ia economizar. Sempre bem-vindo, muito bom a promoção. Essa loja de roupa feminina tá dando desconto de até 80%. Aproveitando agora essa época de Black Friday, a gente já resolveu de uma semana antes já colocar a promoção. Deu resultado? Bastante, tá vendendo muito. Essa outra de óculos adiantou a promoção e há uma semana tá vendendo tudo pela metade do preço. Dobrei, dobrei a meta. A meta semanal dobrou. Estatística aí, por exemplo, sai assim, semanal tá saindo já 200, 250. Tem muito o que comemorar então? Tem, olha. O lucro, a mais lucro é um pouco menor, né, mas dá pra manter, né. Tem um lucro legal. Os produtos de maquiagem também entraram na onda da Black Friday. E aqui, olha só, o pessoal tá com a mão na massa, já preparando tudo aqui pra promoção. Não é a primeira vez que a loja adere aqui à Black Friday, né? Não, não é a primeira vez. Da outra vez a gente teve resultado e agora a gente tá adquirindo de novo a Black Friday. Aumentam as vendas mesmo? Sim, tem um aumento de venda com certeza. Desconto, vai até de quanto aí? Desconto aqui até de 50% nas promessas, é desconto mesmo. O pessoal pode vir que vai sair com a make completa. Vai sair com a make completa, com a maquiagem perfeita pro final de ano. Tem o que em desconto? Batom, base, o que tem aí pra desconto? Aqui tem base, batom, rímel. Tudo que você precisa na maquiagem, já na make tem com precinho bacana. Segundo uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, a Black Friday deve injetar 379 milhões de reais no mercado goianiense. 49% da população economicamente ativa da capital pretende comprar produtos na data. Um crescimento de 20% em relação ao ano passado. O valor médio a ser gasto é de pouco mais de mil reais. E a maioria vai comprar em lojas físicas e usando o cartão de crédito. Pra atrair o cliente, vale tudo. Esse outro shopping apostou na animação. E só nessa loja aqui de um shopping do centro, olha só a quantidade de roupa em promoção. São 10 mil peças pra três dias, né? A loja tá bombando, Douglas. E lembrando que toda a loja está na promoção. Todos os itens que estão aqui dentro estão na promoção. Promoção, a gente tá falando de quanto aí o pessoal tá conseguindo pagar? R$ 9,90, R$ 19,90 e R$ 29,90. Toda a loja, só são esses três preços. Não tem nenhum preço a mais que esse? Nenhum preço a mais que esse. Ou seja, é pra bombar mesmo, pra acabar com esse estoque de 10 mil peças? É pra acabar com todos esses estoques de 10 mil peças. Lembrando que a gente tem a loja do Araguaia Shopping, loja no Cidade Jardim, ao lado do Detrão, Shopping Cidade Jardim. E temos também na fábrica. Aqui a gente tem um exemplo de preço, olha só. Essa calça que ela tá vestindo, Douglas, custava quanto e tá quanto hoje? Ela custava um valor de R$ 119,00 e ela tá por R$ 29,90. É um descontaço. É, é um descontaço mesmo. É pra botar pra fora mesmo. Muita gente saiu de sacola cheia. E olha só, tem gente comprando pra tacado. Essa moça aqui vai levar muita variedade pra patrocínio, é isso mesmo? Isso mesmo. É muita variedade pra patrocínio. E a moda plus size tá de arrasar. E o precinho, como é que tá? Ótimo! Muito bom! Agora, é vendendo igual água o tempo todo? O tempo todo, não para, nem um minuto. O preço realmente tá bacana. Baixou. Uma das lojas que mais abaixou aqui dentro do Araguaia Shopping. Tô vendo que você tá levando aqui, já escolheu a peça, o preço tá bom mesmo? Tá bom, tá muito bom o preço aqui hoje. Vou pagar quanto nessa calça? R$ 30,00. R$ 29,90. Não levaria se não fosse na Black Friday por esse preço? Não levaria. Quer aproveitar hoje? Vou. Tô aproveitando já. Licencinho, tô vendo que tá aqui com o braço cheio de roupa. O preço tá valendo a pena mesmo? Tá sim, com certeza. Porque a qualidade é boa e o preço tá acessível. Se fosse fora da Black Friday, ia ficar bem mais caro. Com certeza. Hoje tá valendo a pena, vai aproveitar. Com certeza. Pode vir comprar que tá valendo a pena.